Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! William Wilson, Edgar Allan Poe Imaginai por um momento que me chamo William Wilson. Meu nome verdadeiro não deve manchar a página virgem que tenho diante dos olhos. Demais, tem ele sido o horror e a abominação do mundo, a vergonha e o opróbrio de minha família. Não terão os ventos indignados levado a sua infame incomparável até as regiões mais longínquas do globo? Ó, sou o mais abandonado de todos os proscritos. O mundo, as suas honras, as suas flores, as suas aspirações douradas, tudo acabou para mim. E entre as minhas esperanças e o céu, paire eternamente uma nuvem espessa, lúgubre e ilimitada. Ainda que pudesse, não quereria encerrar nestas páginas todas as lembranças dos meus últimos anos de miséria e de crime irremissível. Esse período recente da minha vida atingiu de repente tais dimensões de torpeza que seria tão horrendo como difícil descrevê-lo. O que quero é simplesmente determinar a origem desse súbito desenvolvimento de perversidade? Os homens em geral corrompem-se gradualmente, mas de mim a virtude desligou-se no momento de uma vez como se fora um manto. De uma perversidade relativamente ordinária, passei com um salto gigantesco a enormidades mais que heliogabálicas. Nota do tradutor. Heliogábalo foi um imperador romano que mostrou desinteresse e desrespeito às tradições religiosas e tabus sexuais. Casou-se cinco vezes e disse que se prostituía no palácio imperial. Fim da nota. Permita que vos conte, do princípio ao fim, o caso, o acidente fatal que motivou essa maldição. A morte aproxima-se e a sombra que a precede lançou já no meu coração influência benéfica de arrependimento e de paz. Próximo a atravessar o sombrio vale, suspiro pela piedade e a dizer pela simpatia dos meus semelhantes. Queria convencê-los de que fui arrastado por circunstâncias superiores à resistência humana. Desejaria também que concordassem, e talvez não possam deixar de concordar, que nunca, num mundo cheio de tentações, apareceu alguma coisa igual a esta e que jamais criatura humana sucumbiu vítima de torturas semelhantes. Em verdade, tudo isso não será um sonho? Acaso não morrerei vítima do horror e do mistério da mais estranha visão de todas as visões sublunares? Sou descendente de uma raça conhecida desde longo tempo. Pela força da imaginação e pela extrema irritabilidade de temperamento e confirmei desde pequeno o caráter tradicional de minha família. Caráter que a idade desenvolveu e que veio mais tarde prejudicar-me de modo tão terrível como extraordinário. Meus pais, fracos de espírito e, além disso, sofrendo do mesmo mal, quase nada podiam fazer para modificar os maus instintos que me distinguiam. Ainda assim, fizeram algumas tentativas, mas tão fracas e mal dirigidas, que abortaram inteiramente, convertendo-se em completo triunfo para mim. Desde então, minha voz foi a lei doméstica e, numa idade em que poucas crianças pensam ainda sair do regaço materno, fui abandonado ao meu livre-arbítrio, senhor absoluto de todas as minhas ações. As primeiras lembranças da minha vida de estudante estão ligadas a um casarão exótico, do estilo Isabel, situado numa aldeia tristonha da Inglaterra, semeada de árvores gigantescas, onde as casas eram todas de antiguidade respeitável. Na verdade, era um lugar fantástico, aquela aldeia antiga e venerável e bem próprio para excitar a imaginação. Mesmo neste momento, sinto no espírito as impressões refrigerantes das suas avenidas, respiro as emanações das suas matas rumorosas, estremeço ainda com indefinível voluptuosidade a lembrança das badaladas profundas do sino, atravessando de hora em hora, com o seu rugido súbito e moroso, a quietação da atmosfera escura onde mergulhava o campanário gótico da igreja. A recordação destas lembranças do colégio constitui hoje o único prazer que me é dado ainda sentir imerso na desgraça como estou. Desgraça, ai, demasiado real! Perdoar-me-ão, procurar consolo bem ligeiro e bem curto nestas minúcias pueris e errantes. Além disso, por vulgares insignificantes que pareçam, não podem deixar de ter na minha imaginação uma importância circunstancial por motivo de sua íntima conexão com a época em que distingo agora os primeiros avisos ambíguos do destino, que depois me envolveu tão profundamente na sua sombra. Deixai-me, pois, recordar. Como acabo de dizer, a casa era velha e irregular, a propriedade grande, circundada por um muro de tijolos, alto e sólido, encimado por uma camada de argamassa e vidros quebrados. Aquela muralha digna de uma prisão formava os limites do nosso domínio. Não saíamos dali se dão três vezes por semana. Uma vez, aos sábados de tarde, para uns passeios curtos e monótonos pelos campos vizinhos, em companhia dos prefeitos, e duas vezes ao domingo, quando íamos, com a regularidade de um regimento em parada, assistir aos ofícios da manhã e da tarde na única igreja da aldeia. O cura dessa igreja era o reitor do colégio. Ah, com que profundo sentimento de admiração e de dúvida o contemplávamos no nosso banco reservado quando subia ao púlpito com um passo solene e vagaroso. Como aquele personagem venerável, com um aspecto tão modesto e tão benigno, vestes tão novas e tão clericalmente onde antes, cabeleira tão perfeitamente empoada, tão direito e tão importante, podia ser o mesmo homem que, ainda agora, renegado e carrancudo, com as roupas todas sujas de tabaco, fazia executar de palmatória na mão as leis draconianas do colégio. Oh, gigantesco paradoxo, cuja monstruosidade não tem solução. Mas voltemos à descrição do edifício. Num ângulo da parede maciça, havia uma porta ainda mais maciça, solidamente carregada de fechaduras e terminada por um bosque de ferragens denticuladas. Essa porta, que sentimentos profundos ela inspirava, não se abria senão para as três saídas e entradas de que falei. Então, em cada crepitação dos seus gonzos poçantes, achávamos uma superabundância de mistério, um mundo completo de observações solenes e de meditações ainda mais solenes. O recinto da propriedade era de forma irregular e dividido em muitas partes, das quais três ou quatro das maiores constituíam o pátio do recreio. Esse pátio, situado por detrás da casa, era alisado e coberto de areia, sem árvores nem bancos, nem coisa alguma semelhante. Lembro-me perfeitamente. À frente do edifício, havia um pequeno jardim plantado de bucho e outros arbustos. Mas este oásis sagrado só nos era franqueado em ocasiões solenes, tais como a entrada no colégio, a saída definitiva, ou ainda quando, convidados por algum parente ou amigo, partíamos alegremente para a casa paterna nas férias do Natal ou de São João. E a casa? — Que curiosa construção apresentava! Para mim, que verdadeiro palácio mágico! Era um nunca acabar de recantos, de subdivisões incompreensíveis. Em qualquer parte que nos achássemos, era difícil dizer ao certo se estávamos no primeiro ou no segundo andar. De sala para sala, havia sempre três ou quatro degraus a subir ou a descer. Depois, as subdivisões laterais eram incompreensíveis, inumeráveis, com tantas voltas e reviravoltas que as nossas ideias mais exatas, relativamente ao conjunto da edificação, não eram mais aproximadas do que as que tínhamos do infinito. Durante cinco anos que ali residi, nunca me foi possível determinar exatamente a situação do dormitório que eu ocupava em comunidade com mais dezoito ou vinte escolares. A sala de estudos era a maior de todas da casa, e até de todo mundo, pelo menos me parecia. Era muito comprida, muito estreita, com os tetos baixos e as janelas ogivais. Num canto afastado, de onde emanava o terror, havia um recinto quadrado de oito ou dez pés que representava o sanctum do nosso reitor, o reverendo doutor Bransby, durante as horas de estudo. Outros dois cantos, viam-se outros compartimentos análogos, objetos de muito menos veneração. Contudo, ainda era alvo de terror a sás considerável. Um era a cadeira do mestre de belas letras, o outro a do mestre de inglês e de matemática. Espalhados pelo meio da casa, cruzavam-se numa irregularidade completa, inumeráveis bancos e estantes carregadas de livros velhos e sujos. Estas últimas, negras e antigas, estragadas pelo tempo, cobertas de cicatrizes, de letras e de nomes, de figuras grotescas e de outras numerosas obras-primas de canivete, conservavam apenas uns restos do pouco feitio original que noutros tempos haviam tido. A uma extremidade da sala estava um enorme balde cheio d'água e, na outra, o relógio de tamanho prodigioso. Encerrado nos muros daquele colégio venerável, passei, todavia, sem aborrecimento nem mágoas, os anos do terceiro lustro de minha vida. O cérebro fecundo da infância não exige um mundo inferior acidentado para se entreter ou divertir. Por isso, na monotonia aparente da escola, encontrei impressões mais vivas e mais intensas que todas as que a minha virilidade procurou depois na devassidão e no crime. O meu primeiro desenvolvimento intelectual foi extraordinário, desregrado até. Em geral, os acontecimentos da vida infantil não deixam sobre a humanidade senão impressões mal definidas. Tudo são sombras, lembranças fracas e irregulares, confusão vaga de prazeres ligeiros e de penas fantasmagóricas. Comigo não acontece assim. É necessário que tenha sentido minha infância com a energia de homem feito. Tudo o que encontro ainda hoje me está gravado na memória, com traços tão vivos, tão profundos e tão duradouros como as faces das medalhas cartaginesas. E, no entanto, debaixo do ponto de vista ordinário, esses dias mereciam pouca recordação. O levantar, o deitar, o estudo das lições, as recitações, os feriados periódicos e os passeios, o pátio do recreio com suas lutas, os seus passatempos, as suas intrigas e nada mais. Mas tudo isso, por uma magia física que passou, contigo uma superabundância de sensações, um mundo rico de incidentes, um universo de emoções variadas e de excitações inebriantes. Oh, bom tempo foi o desse século de ferro! A minha natureza ardente, entusiasta e imperiosa deu-me um lugar distinto entre os outros rapazes e, pouco a pouco, como era natural, adquiriu um poder ascendente sobre todos os que não eram mais velhos do que eu, sobre todos, exceto sobre um. Este um era o aluno que, sem ter comigo qualquer tipo de parentesco, tinha o mesmo nome de batismo e o mesmo nome de família, circunstância pouco notável em si, porque o meu nome, não obstante a nobreza da origem, era um desses apelidos vulgares que parece ter sido desde tempo imemorial, por direito de prescrição, propriedade comum do povo. Nesta narrativa, o nome de Wilson, nome fictício, mas que não está muito afastado do verdadeiro. Só o meu homônimo entre todos os que, segundo a linguagem do colégio, compunham a nossa classe, ousava rivalizar comigo nos estudos das aulas, nos jogos e nas disputas do recreio. Recusava a fé absoluta as minhas acerções e submissão completa à minha vontade. Em suma, contrariava a minha ditadura em todos os casos possíveis. Se houve no mundo o despotismo supremo e sem restrição, é o de uma criança de gênios sobre as almas menos enérgicas dos seus camaradas. A rebelião de William era para mim fonte perene de desgostos, tanto mais que, não obstante a bravata com que afetava tratá-lo e as suas pretensões, no fundo eu o temia. Não podia deixar de encarar a igualdade que mantinha tão facilmente comigo como uma prova de verdadeira superioridade, porque, pela minha parte, não eram sem grandes e contínuos esforços que conseguia conservar-me à sua altura. Contudo, essa igualdade, ou antes, essa superioridade, não era reconhecida senão por mim. Os outros rapazes, com uma cegueira inexplicável, pareciam não dar por isso. Wilson parecia igualmente destituído da ambição que me impelia a dominar e da energia que me dava autoridade. Disse-ia que o único móvel da sua rivalidade era o desejo caprichoso de me contradizer, de me assustar, de me atormentar, posto que muitas vezes não pudesse deixar de notar, com sentimento confuso, de espanto, de cólera e de humilhação, que o meu rival misturava às impertinentes contradições certos ares de afetuosidade, os mais intempestivos e os mais desagradáveis do mundo. Não podia explicar a mim próprio semelhante conduta, se não supondo ao resultado de uma presunção insolente, permitindo-se o tom da superioridade e da proteção. A nossa homonímia, junto ao fato puramente acidental de termos entrado ao mesmo tempo no colégio, espalhar entre os nossos condiscípulos das classes superiores a ideia de que éramos irmãos e irmãos. Ordinariamente, os rapazes grandes não indagam com muita exatidão da vida dos menores. Já disse que o William não era, nem no grau mais remoto, aparentado com minha família. Mas se fôssemos irmãos, teríamos sido gêmeos, porque, depois de ter deixado a casa do doutor Bransby, soube por acaso que o meu homônimo nascer no dia 19 de janeiro de 1813, sendo precisamente esse dia, coincidência notável, o do meu natalício. Parece incrível que, não obstante a rivalidade de Wilson e o seu insuportável espírito de contradição, não tivéssemos chegado a odiar-nos absolutamente. É verdade que tínhamos todos os dias uma questão na qual, concedendo-me publicamente a palma da vitória, o Wilson não deixava de me fazer sentir, por qualquer forma, que era ele que a tinha merecido. Contudo, um sentimento de orgulho da minha parte e da sua, uma verdadeira dignidade, mantinha-nos sempre nos termos da estrita conveniência. Ao mesmo tempo, a quase igualdade dos nossos caráteres havia despertado em mim um sentimento que, sem aquela situação hostil, teria progredido em amizade. Realmente, é-me difícil definir os verdadeiros sentimentos que nutria por ele. Era uma mistura variegada e heterogênea, animosidade petulante que não chegava a ser ódio, estima, a respeito, muito receio e uma curiosidade imensa e inquieta. Para o moralista, é excusado acrescentar que o William e eu éramos camaradas inseparáveis. Em consequência dessa ambiguidade de relações, todos os meus ataques contra ele, e francos ou dissimulados, esses ataques eram numerosos, tinham mais a forma da ironia e da brincadeira que a da hostilidade séria e determinada. Mas os meus esforços nesse sentido não obtinham grande triunfo, por mais engenhosamente que os planasse, porque o meu homônimo tinha no caráter muita dessa austeridade plácida e reservada que dá aos que a possuem o privilégio de ferir aos outros sem mostrarem nunca o calcanhar de Aquiles. Nunca pude achar nele, senão, um ponto vulnerável, e isso mesmo era um pormenor físico que, procedendo talvez de uma enfermidade de construção, teria sido respeitado por qualquer antagonista menos encarniçado do que eu. O meu homônimo tinha a fraqueza do aparelho vocal que o impedia de levantar a voz acima de um murmúrio muito baixo. Era dessa imperfeição que eu tirava as minhas pequenas desforras. O Wilson tinha diferentes espécies de represálias, mas havia particularmente uma que me fazia ir aos ares. Não sei como chegou a perceber que semelhante futilidade produzia em mim tão grande efeito, mas desde que o descobriu foi o seu gênero de tortura predileto. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!